Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, agora é 15h para as 11h, eu tô um pouco atrasada. E, ai, gente, já dei comida para os cachorros, o Eduardo já tá fazendo a lição, o Márcio ainda tá viajando. E eu vou mostrar um pouco do meu dia aqui pra vocês, tá? Então, pro almoço eu vou fazer esse peito de frango. Já deixei de molho o feijão ontem, vou acabar cozinhando hoje, né? Gente, então vou colocar primeiro o feijão no fogo, vou fazer esse feijão aqui, pessoal. Esse feijão aqui é bem gostoso, gente. A gente sempre usa aquele outro feijão, sabe? Mas hoje eu vou usar esse aqui. Vou colocar um louro pra ficar bem gostoso, né? A panela quase não pegou pressão. Ai, ela começou a vazar, eu acho que é borracha que eu tenho que trocar a borrachinha dela. E aqui eu já coloquei o frango, ó, pra fazer. Vou fazer o estrogoló. Fazendo o meu arroz já, porque o feijão já tá cozinhando. Aqui o frango também. Gente, aprendi com o canal da Angélica Angel. Um beijo pra você, minha linda. Ela deu, quando ela fez o arroz dela, ficou bem amarelinha, ela colocou açafrão. E eu gostei tanto, gente, que eu passei a colocar açafrão pra o arroz ficar bem amarelinho. Olha só, fica bem amarelinho o arroz, eu acho muito. E além de ficar amarelinho, fica com um gostinho bem gostoso, gente. Olha só que belezura. O arroz vai ficar bem amarelinho. E aqui eu já tô fritando a carne, né? Já coloquei alguns temperos também. E aqui tá fazendo o feijão. O almoço já ficou pronto. Olha o arroz. E olha que bonitinho, que ele ficou bem amarelinho, dá uma corzinha nele. Adorei a dica da Angélica. Aqui tá o estrogonofe. Eu ia colocar milho, mas eu não preferia não colocar. Deixa assim. Ó, daí aqui é o feijão. Olha que delícia. Acertei bem cozinhar esse feijão, que geralmente eu não acerto não, tá? Fica muito aguado. Mas hoje, olha que delícia que ficou. Acabei de trocar de roupa, vou levar o Eduardo pra escola. E eu coloquei essa blusa aqui, ó, com essa sapatilha vermelha, essa calça. Então, gente, deixa eu explicar essa blusa. Essa blusa, antigamente, ela era assim, ó. Bem esticada pra frente, assim, quase nem cabia pra mim. Mas eu emagreci, gente, 8 quilos. Olha só. 8 quilos eu emagreci. Olha o jeito que eu tô. Não tô forçando a barriga pra dentro, nada, tá, gente? Eu emagreci mesmo. E eu tô muito, muito feliz, porque desde fevereiro eu tô tentando emagrecer. E agora eu tirei carboidrato, tudo, e olha, emagreci. E agora as roupas tão ficando bem soltinhas. Vou levar o Eduardo pra escola. Agora deve ser, deixa eu ver que horas são, deve ser agora. Deixa eu ver que horas são. Agora é 15 pra meio, 15 pra uma. Ó, a bagunça da cozinha vai ficar, ó. Só sequei a louça, nem deu tempo de lavar. Eu comecei a lavar, mas não deu tempo, não, deu terminar de lavar a louça. Aí eu levo o Eduardo pra escola e vou passar lá na Cardoso comprar uma barra de chocolate branca. Já levei o Eduardo pra escola, agora eu tô aqui na Cardoso. E vou mostrar um pouco pra vocês, gente. Tá a coisa mais lindinha aqui de Páscoa. ó, tem cada cesta, cada coisa. Uma mais linda que a outra. E eu vou mostrar um pouco pra vocês. Chegando aqui, olha que linda. Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha só. E aqui tem mais, ó. Olha isso. R$16,00 esse daqui. Lindo, né? Aí tem esses enfeites aqui também, ó. Aí tem esses cenourinhos aqui. Que tá R$1,50 cada um. Olha que lindo. Aí tem esses coelhinhos por R$12,90. Olha que fofo, gente. Aí tem essa aqui também. Olha que linda. Por R$30,00. Mas olha, gente, que fofa que ela é. Muito, muito linda. Daí tem esses enfeites aqui também. Nossa, olha que legal. R$6,00. Que linda. Daí tem a borboleta. Aí tem coelhinha. Ai, gente, olha que amor essa coelhinha. Ó, que graça. Aí tem essa aqui também. Olha que linda. Vamos ver o preço dessa aqui? Deixa eu ver. Onde que tá o preço? Onde que tá o preço dela? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. R$42,00. Mas olha que linda, gente. É muito fofa. Aí tem esses aqui também. Olha que bonitinho. Que é de coraçãozinho também. Aí tem essas embalagens aqui, ó, pra pôr os ovos. Olha essa aqui pra pôr ovos de colher. Daí tem essas pequenininhas aqui também. Olha que graça. R$2,00. Deixa eu ver quanto que tá essa aqui. Essa aqui. Não tem preço. Deixa eu ver se eu consigo achar o preço aqui. Ah, aqui, ó. R$6,50. Que linda, né? Gosto muito de fazer brigadeiro pra dar de presente nessas caixinhas aqui, ó. R$2,50. Olha que bonitinho. E dá pra fazer também os bombons de Páscoa e colocar aqui e você presentear. Ficar bem criativo, né? Olha aqui, gente. Olha que lindo esse aqui. R$1,50. Olha que lindo! Olha aqui essa cestinha. Ai, Feliz Páscoa. R$5,50. Aí tem esses aqui também. Deixa eu ver o preço. Ah, esse aqui não tem preço, gente. Mas olha que amor. Que lindinho, né? Ai, gente, olha esse aqui. Que lindo! Tá R$16,00 também. Esse potinho aqui, ó. Dá pra pôr bombom, né? Fica bem legal. Tem essas cenourinhas aqui. Olha que lindinho. R$1,50. Pra colocar balinha, né? Ai, eu achei interessante esses aqui. Olha, gente. Você coloca um bombom aqui dentro. Tá vendo? E é R$2,99. Aí tem esses cachepô aqui também. Olha. R$6,99. Mas vem com... Seis unidades, ó. Fica bem bonitinho pra dar de lembrancinha, né? O que eu achei interessante, gente, é esse aqui, ó. Você faz o ovos e coloca dentro das casquinhas ali, ó. Ou você coloca balinha, o que você quiser. Tá? R$9,99 esse daqui. Eu acho bem interessante, que é bem bonitinho. Olha essas caneca aqui. Que coisa mais linda. Feliz Páscoa. Ai, R$5,99. Só que ela é de plástico. Ela não é de vidro. Mas olha que linda. Coloca cheio de bombom. Coloca um plastiquinho, né? Fica bem... Uma lembrancinha bem linda. Olha aqui, ó. Ai, que linda. R$2,90. Tô com vontade de comprar um pra colocar na cabecinha da Luísa. Porque ela vai nascer por esses dias, né? Esses ovos eu acho lindo. Olha só. R$3,99. Ai, gente, olha isso. Que coisa mais linda do mundo. Olha aqui. Olha aqui, que lindo esse daqui. Pra pôr dentro do vaso, gente. Olha isso. Vamos ver o preço. Eita. Olha, R$9,90. Esse aqui é show. Adorei. E esse aqui tá R$3,99. Aqui tem mais. Aqui tem palhas. Aqui, ó. R$40,00. Mas vem com 6 pra pendurar na cortina. E fica bem legal aqui, ó. Os ovinhos. Pra R$12,99. Pra enfeitar, assim, né? Mas olha que lindo. Olha esses aqui pra brigadeiro, gente. Pra docinhos. Olha que lindo. R$1,99. Vem com 50 unidades. Daí tem esse aqui também, ó. Daí, olha esse daqui. Achei muito lindo esse pra colocar bombom. R$2,99. Então, tô vindo aqui porque eu quero pegar uma barra de chocolate branco. Né? Pra eu fazer os meus pirulitos e feitadinho esse cão. Eu gosto muito dessa cicão aqui, ó. Tá R$42,90 branco. E tá R$39,50. Esse aqui é meio amargo. O leite é o mesmo valor. Mas ele é um chocolate muito bom. Mas o top da Araldi é maravilhoso também. Top da Araldi. Ó. Aqui, ó. Tá R$20,90. Só que eu queria uma menor. Geralmente, o tablete, assim, é mais em conta, né? Assim. É mais em conta. Vamos ver quanto que tá esse aqui. Então, esse chocolate aqui, R$17,90. Cobertura fracionada. Não precisa dar aquele choque e tal, sabe? Então, nossa, que legal que abaixou, gente. É bem caro, geralmente, esse chocolate. Mas eu vou levar um só. Ó, vem um quilo e quase um quilo e meio. Eu vou levar um só porque é o que eu vou precisar. Então, pessoal, acabei de sair da Cardoso. Comprei bem pouca coisa porque eu já tinha comprado antes, né? Comprei esse chocolate aqui de um quilo e pouquinho. Ele é um chocolate da Araldi, fracionado. Ele é branco, tá? E esse me custou, deixa eu ver aqui. Tava R$17,90, gente. Tava bem em conta. Porque ano passado eu paguei bem mais caro. Aí eu comprei também esses palitinhos aqui, ó. De quatro. Vem quantos que vem aqui? Deixa eu ver. Vem com cem palitinhos desse aqui, gente. Que é de fazer o pirulito. Por R$4,50. Olha. E ele é daquele maiorzinho, não é daquele pequenininho. Comprei também esse aqui porque eu quero fazer as trufas e eu não tinha embalagem. Esse aqui vem com cem. Deixa eu ver quanto que eu paguei esse aqui. R$4,50. Não R$4,50. Deixa eu ver. Não R$4,50 foi os do pirulito, né? Esse pra enrolar a trufa foi R$7,50. Mas ele vem com cem, olha. Então isso aqui, gente, ficou R$29,90, ó. Não sei se vai dar pra ver. Acho que dá, né? Ficou por R$29,90. Então, gente, só foi isso que eu comprei. Agora vamos embora. Agora vamos embora, gente. Vamos embora. Bom, acabei de chegar em casa, né? E agora eu vou dar uma lavada nessa louça aqui. Então, pessoal, acabei de limpar a cozinha. Lavei a louça aqui. Eu deixo sempre ali pra escorrer. Daí depois eu guardo, seco, enfim. O fogão também tá bem limpinho, olha. E o chão também eu já limpei. Ali tá a dona Flor. E agora, gente, acho que eu vou ficar por aqui porque é 3h20. Quase 4 horas da tarde. E geralmente esse horário eu faço o meu inglês. Mas vou mostrar um pouquinho pra vocês como que eu faço o meu inglês em casa. Bom, pessoal, já mostrei um pouco do meu dia de hoje. Agora é quase 4 horas da tarde. Eu vou mostrar pra vocês, gente, que eu faço o inglês em casa. 2 horas por dia eu tô fazendo inglês. Eu tenho esse inglês prático aqui, ó. Que vem, inclusive, com CD, tá? Aqui, ele vem assim. Daí ele tem todas... Ele tem o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Todos vêm com CD. Pra gente poder aprender o inglês em casa. E não é só isso que eu falei também. Eu tenho a ajuda desse aqui. O inglês fácil, né? Que dá até pra levar pros Estados Unidos. Que a gente se vira por aqui. Mas aqui eu também aprendo bastante. Aí eu tenho esse aqui, ó. Gramática prática de língua inglesa. Esse aqui que é o inglês prático, né? Então, tudo, gente, que eu aprendo aqui. Aí eu tenho essa televisãozinha aqui. Porque geralmente eu faço com notebook. Mas como o Márcio viajou e levou. Eu peguei essa daqui que vai... Quando a gente viaja o Márcio... O Márcio. O Eduardo vai assistindo filme, clipes. Aqui nessa televisãozinha, tá? E daí eu tenho esse caderno. Que eu anoto tudo que eu aprendi hoje, tá? Mas geralmente, gente. O Márcio me ensina o inglês à tarde. Como ele tá viajando... Eu tô me virando sozinha agora, né? É isso aí. Um beijo no coração de vocês. Até os próximos vídeos. Aquele que não foi inscrito, ó. Se inscreva no canal. Aperte sininho. Que vocês vão ficar sabendo de tudo que eu tô postando, tá? Um beijo no coração de vocês. E see you!